Olá, você que comprou um transmissor de FMI de 7W, 1W ou até 200W, segue a nossa antena aqui, lançamento aqui, vendas exclusivas aqui no canal, ela suporta 200W, vai com conector UHF, uma antena de polo, vai aumentar muito a cobertura do seu transmissor de FMI, ele já vem pronto já para instalação, num cano de 3 quartos aqui, como a gente pode ver aqui, vamos falar os detalhes da antena aqui, está solto aqui que eu não paro a fazer direito aqui, aqui vai uma base de alumínio que acompanha o kit da antena, vai duas abraçadeiras, você trabalha aqui num cano de 3 quartos e essa aqui acompanha a antena, para abraçar a antena aqui, parte da radiante aqui, ou se você desejar, você tira aqui, ignora essa abraçadeira que acompanha o conjunto e põe um chumbador de parafuso e fixa direto na parede, a sacada dessa antena aqui, que ela já vai com conector UHF, e os detalhes aqui, a parte externa dela aqui é de alumínio, aqui é aço, aço né, zincado, aqui ó, a vareta aqui, é de aço, banhada cobre para durar, os parafusos aqui são de aço inoxidável, tá, ou inox né, como se fala, é isso aí ó, está meia solta aqui, está escorregando aqui, mas é isso aí ó, produto de alta qualidade, feito para durar, suporta 200 watts, tá bom gente, 100 watts reais aqui, é isso aí ó, e se você gostou aí, por favor aí dê um, curta o nosso canal aí, nossos vídeos aí, dê um like aí tá, e tiver alguma dúvida aí, deixa a sua pergunta aqui tá, nós vamos vender antena separadamente, e com kit também, com cabo aqui né, de RG58, de 5,5 metros, se você desejar, por favor, deixar no campo de perguntas aí, sua dúvida aí, será um prazer em poder ajudar, e já mandar com cabo adequado para a instalação já, tá bom gente, um abraço e até a próxima aí, muito obrigado aí, não esquece de curtir nosso canal e dar um like no vídeo aí, qualquer dúvida, deixa a sua pergunta aqui embaixo aqui, será um prazer em poder ajudar aí, um abraço, até a próxima, tchau, 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 muito obrigado